Milagre do nascer do sol, milagre de um novo dia A maior cura que existe é um sorriso de alegria Milagre do verde crescendo, da luz brilhando nas flores Que espalham o seu perfume e enfeitam o mundo de cores Renasça com a vida, se deixe florescer Renasça com a vida, a vida nasce em cada ser Renasça com a vida, se deixe florescer Renasça com a vida, a vida nasce em cada ser Milagre da fé que transcende, milagre de um beija-flor Coração de compaixão, cultivando a semente do amor Milagres da natureza, da terra que dá o alimento Da chuva que rega a esperança, na brisa suave do vento Renasça com a vida, na fonte de Oxu Renasça com a vida, a vida nasce em cada um Oraê, oraê, Oxu Oraê, oraê, Oxu